O Conselho Regional de Psicologia está promovendo uma semana dedicada aos acadêmicos e profissionais. A PUC Goiás é uma das parceiras do evento. O evento começou na segunda e segue até sexta-feira. É a Semana do Psicólogo, que neste ano trouxe um tema próximo à realidade que a gente está vivendo. Nós estamos aí no acolhimento dessas pessoas que estão sofrendo por N questões relacionadas à pandemia, como as questões relacionadas à perda de ente querido, as questões financeiras, as questões relacionadas à ansiedade, à tristeza profunda, chegando aí a uma depressão. E a importância dessa relação com a universidade, com a PUC, para que realmente esses alunos compreendam o papel profissional da psicologia. A importância relacionada à ciência e à ética na profissão. A PUC Goiás é uma das instituições de ensino que apoiam o evento. Além de levar conhecimento aos estudantes, possibilita a integração com profissionais. A psicologia se insere enquanto ciência para nos dar subsídios de como promover uma melhor qualidade de vida, mesmo estando sujeitos aos impactos da doença, que faz parte do nosso cotidiano, na verdade. O evento, que já é tradição, é realizado anualmente pelo Conselho Regional de Psicologia. Esta edição é considerada uma das maiores. Isso porque recebeu mais de 900 inscrições e marca os 59 anos de regulamentação da profissão no Brasil. A professora e doutora em psicologia, Juliane Guimarães, falou sobre o tema do evento, juventudes, alta performance e saúde mental. Uma demanda que tem crescido muito durante essa pandemia e que, de certo modo, tem prejudicado muita gente. O jovem hoje, ele tem desafios. A dica que a gente tem é o corpo, é a determinação e tentar conviver. Não é uma coisa que a gente vai superar o próximo ano que vem. A programação ainda está pela metade, dá tempo de participar. São mesas redondas, palestras e muito mais. Então, nós temos quarta, quinta, sexta-feira para você participar. E aí, é só fazer a inscrição no nosso site, www.crp09.org.br. E a gente vai ficar muito feliz com a sua participação aí nos nossos eventos. E aí, é só fazer a inscrição no nosso site, www.crp09.org.br. E aí, é só fazer a inscrição no nosso site, www.crp09.org.br. E aí, é só fazer a inscrição no nosso site, www.crp09.br.